Você está vendo aquele palco tão bonito Aguarde que vai vir alguém ali dançar Esta pessoa, meu amigo, que eu digo Já foi a dona há muito tempo do meu lar Quando você vê as cortinas se abrindo E a plateia todas vão se levantar Peço a você que não assuste esse comigo Porque por ela sou capaz de desmaiar Ela trocou o meu amor pelo dinheiro E foi embora para um circo de teatro Sua lembrança que ficou na penteadeira Foi simplesmente um pôster com seu retrato Hoje eu fico esperando o ansioso Pra ver se ela vem cuidar dos meus filhinhos O tempo passa e meu quadro é doloroso Não adianta ela seguir outro caminho Ela trocou o meu amor pelo dinheiro E foi embora para um circo de teatro Sua lembrança que ficou na penteadeira Foi simplesmente um penteadeira Foi simplesmente um penteadeira Amém.